Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e eu sou professor de ciências aqui na Abril Educação. Hoje o tema da aula é plantas com sementes e sem sementes. Tá preparado? Então chega de enrolação e bora para a aula. Galera, em uma outra aula nós já descrevemos a classificação das plantas. Basicamente, falamos quais os critérios que os botânicos utilizaram para separar as plantas em quatro grandes grupos. As briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, para começar, vamos seguir o caminho lógico. Falar primeiro das plantas mais simples e depois seguir para as mais complexas. As briófitas são o grupo de plantas mais simplesinhos. Elas são bem pequenas e chegam a atingir até poucos centímetros de altura. Essas camaradinhas gostam de viver em locais úmidos e sombreados. Além disso, podemos dizer que elas se desenvolvem diretamente no solo ou ocupando a superfície de troncos de árvores e rochas. Os principais representantes desse grupo, você provavelmente já viu por aí, são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Agora, entra uma parte da aula que tem um pouco a ver com classificação. Se você ainda não viu essa aula, eu recomendo que você veja. As briófitas são chamadas de plantas avasculares, porque elas não possuem tecido condutor. Além disso, é importante frisar que elas não possuem sementes, flores ou frutos. Agora, vamos falar rapidamente sobre o ciclo reprodutivo das briófitas. De modo geral, as espécies de briófitas são dióicas, o que significa que possuem sexos separados. Desse modo, observamos nas briófitas fases reprodutivas sexuadas, em que há formação de gametas, e fase assexuada, que é caracterizada pela produção de esporos. Na fase sexuada, as plantas masculinas produzem gametas chamadas de anterozoides, e as femininas, as oosferas. Em princípio, galerinha, as briófitas são extremamente dependentes de água para reprodução. Basicamente, será por meio da água em que os anterozoides alcançarão as oosferas, formando o embrião. A partir daí, cresce sobre a parte feminina da planta, uma estrutura formadora de esporos. Então, os esporos vão amadurecer e serão liberados, podendo cair no solo e dar origem a uma nova planta. Agora que a gente entendeu tudo sobre briófitas, vamos entrar nas pteridófitas. As pteridófitas possuem um tecido vascular, que é ausente nas briófitas. Esse é o principal motivo para considerarmos as pteridófitas mais complexas que as briófitas. Resumidamente, podemos dizer que elas vivem em ambientes terrestres e preferencialmente úmidos e sombreados. Elas também não apresentam flores ou frutos. Seus caules são geralmente subterrâneos e chamamos de rizoma. As folhas desse grupo vegetal dividem-se em foliulos e, na época de reprodução, produzem pequenos pontos escuros chamados de soros. É nesses soros que são produzidos os esporos. Quais são os exemplares mais comuns das pteridófitas? As samambaias, as avencas, os locopódios e a cavalinha. Galera, assim como suas amigas briófitas, as pteridófitas apresentam o ciclo reprodutivo nas fases sexuadas e as assexuadas. Nas pteridófitas, a fase mais duradoura e mais visível é a assexuada. Por exemplo, as samambaias adultas. Nessas samambaias adultas, os soros ficam abaixo dos foliulos e, no interior de cada soro, existem inúmeros esporos. Com o amadurecimento, esses esporos podem cair em solo úmido e germinar, de modo a formar uma estrutura chamada de prótalo, que dará sequência à fase sexuada. Diferentemente das briófitas, o prótalo é uma estrutura hermafrodita, o que significa que é uma mesma estrutura que consegue produzir tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Então, dizemos que as pteridófitas são monóicas e não apresentam sexo separado. Para que os gametas masculinos encontrem os femininos, é necessário que haja um ambiente com água. Então, as pteridófitas também precisam de água para sua reprodução, uma vez que não possuem sementes. Após a união dos gametas, ocorre a formação do embrião, que se desenvolve e origina uma nova samambaia. Na primeira parte da aula, falamos de plantas que se reproduziam sem a semente, certo? Nessa segunda parte, vamos falar de gimnospermas e angiospermas. Ambos os grupos vegetais possuem a semente como uma importante estrutura reprodutiva. As gimnospermas são plantas grandes, que podem chegar a 30 metros de altura. Em geral, elas vivem em ambientes de clima frio ou temperado. No Brasil, isso ocorre principalmente nas regiões sul e sudeste. Além disso, como as pteridófitas, as gimnospermas possuem tecidos vasculares. Contudo, possuem raízes, caules e folhas denominados verdadeiros, tá? Diferentemente das pteridófitas e briófitas. Se olharmos para a palavra gimnosperma, que é uma palavra grega, podemos separá-la em gimno, que significa nu, e esperma, que significa semente. As gimnospermas são plantas que possuem sementes. No entanto, suas sementes são nuas, pois não possuem frutos para recobri-las. As sementes são estruturas que abrigam, protegem e nutrem o embrião, garantindo assim o seu desenvolvimento até que surjam novas folhas. Pessoal, nas diferentes espécies de gimnospermas, podemos encontrar plantas com sexos separados, que são dioicas, ou hermafroditas, que são monóicas. As gimnospermas possuem uma estrutura chamada estróbilo. Os estróbulos são estruturas formadoras de gametas. Então, nós temos estróbulos masculinos, que são responsáveis por produzir os grãos de pólen, que vão futuramente produzir os gametas masculinos. Já os estróbulos femininos vão formar os gametas femininos. Diferentemente das plantas sem sementes, nas gimnospermas, os grãos de pólen vão ser transportados até o estróbulo feminino pelo ar, sendo independente da água para a reprodução. Esse processo é chamado de polinização. Ao entrar em contato com o estróbulo feminino, o grão de pólen vai germinar, produzindo uma estrutura denominada tubo polínico. Durante a formação dessa estrutura, uma das células do grão de pólen origina o gameta masculino, que encontrará o gameta feminino, de modo a formar o embrião. Assim, ao redor do embrião se desenvolve uma camada de tecido nutritivo, que é envolta externamente por uma casca protetora. Essas camadas são o que a gente chama de semente. Para fechar a aula de hoje, galerinha, vamos falar das angiospermas. Essas plantas foram, entre aspas, as que mais deram certo, porque essas são as plantas mais abundantes e com maior variedade. Elas podem ser encontradas em diversos habitados. Podem ser aquáticas, como o aguapé, ou viver em clima deserto, como os nossos conhecidos cactos. Se formos falar de portes, elas podem ter diversos tamanhos. Podem ser herbáceas, como o grama, arbustivas, como roseira, ou arbóreas, como o jatobá. Assim como as diminospermas e as pteridófitas, as angiospermas também são plantas vasculares. Elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiras, e, além disso, elas também possuem sementes, como as diminospermas. Mas é aí que entra o pulo do gato. As angiospermas possuem uma estrutura que nenhuma das outras plantas possui. As angiospermas possuem os frutos, que servem para proteger as sementes. Esses frutos são originados das flores. Essas plantas, as angiospermas, podem ser hermafroditas ou terem sexo separado. A reprodução das angiospermas pode ser dividida em seis etapas principais. A polinização, a formação de frutos, a dispersão e a germinação das sementes. As flores são importantes, porque nelas ficam abrigadas as estruturas reprodutivas. Em princípio, a porção masculina da flor produz grãos de pólen, que darão origem aos gametas masculinos. Já o gameta feminino fica abrigado dentro da porção feminina da flor. Começando pela etapa de polinização e formação do tubo polínico. Ventos, mas principalmente insetos e aves, transportam o pólen de uma flor para a outra ou da parte feminina para a parte masculina. Quando esse grão de pólen chega na porção feminina da flor, ocorre a formação do tubo polínico, que possibilita o encontro entre os gametas feminino e masculino. A fecundação é um termo usado na biologia para a união do gameta feminino ao masculino, beleza? Essa fecundação levará a formação da semente e, a parte da fecundação, é estimulada a formação de frutos, que acontece a partir do desenvolvimento da porção feminina da flor. Basicamente, o fruto vai se desenvolver no entorno da semente, protegendo. Os frutos podem auxiliar muito no processo de dispersão das sementes. Afinal, vários animais, incluindo nós humanos, adoramos uma frutinha bem docinha, não é mesmo? Então, o que acontece é que vários animais ingerem as frutas com as sementes e essas podem ser eliminadas com as fezes em um local distante da planta-mãe. A partir disso, a semente cai no solo e, em condições adequadas, as sementes podem germinar e dar origem a uma nova planta. Então é isso, pessoal! A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficarem até o final e até a próxima!